Meca é pessoal, daqui é o Silvio, sejam vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic, mais um episódio, vamos continuar com a nossa série do Ultimate Team, não como o Silvio disse no último episódio que não iria fazer mais, não sei o que, aquilo foi um momento, foi uma azia extrema, e que me deu muita raiva mesmo, e por isso disse muitas palavras que saiam da boca para fora, com azia do Silvio, é o normal, quem não o azia ou já no FIFA, o Silvio o azia normalmente, Oi, já estou a fazer bocadinha, com muita frequência, mas não ajuda muito, normalmente quando se azia, normalmente os resultados são piores do que aqueles que quando se mantém a calma, procuramos dar a volta logo no outro jogo, 10, deixando estreitas, o Silvio tem, vocês têm reparado o canal, tem andado um pouco parado, né, infelizmente, contentado com os problemas de PC, não sei o que, não interessa, seja o que for, o Silvio não tem conseguido pôr vídeos, mas a partir de hoje, a partir deste vídeo, preparem-se, vamos ter dia sim, dia não, se não é vídeo, é live, pode haver um dia ou outro que fale, pode, o Silvio se trabalha, e pode haver um dia ou outro que não haja nem live, nem vídeo, mas, em questões normais, vamos ter dia sim, vídeo, dia não, live, isto é, vamos ter vídeo, live, vídeo, live, se não houver, se não houver vídeo, se não houver live, se não houver live, há vídeo, por isso, todos os dias, basicamente, vamos ter alguma coisa no canal, pode haver dias que não saiam, mas o Silvio vai tentar ao máximo, agora que as férias começaram, o Silvio vai tentar ao máximo, para vocês terem sempre a calma, podem passar todos os dias no canal, vão ter sempre coisas novas para ver, se vocês quiserem, ok, amigos, o Silvio vai frisar isso bem neste vídeo, e nos próximos, nos primeiros vídeos, agora, desde que o canal começou, outra vez, no ativo, em força, amigos, vamos lá, vamos começar, temos um ultimate mágico, um jogo bacana-se para vermos, certeza absoluta que o Silvio vai dar uma cabazada de mostrar, ou não, vamos ver, amigos, já descabem, Silvio está na primeira divisão, amigos, o Silvio vai mostrar, antes de mais, amigos, mas aqui uma novidade, não sei se vocês já repararam, Jota Jota, na minha equipa, amigos, normalmente o treinador do Silvio era o Marco Silva, vocês sabem, e agora temos Jorge Jesus, porquê, vocês perguntam, ah, Silvio não me digas nada, sou enfiquista, Jesus, posso, pode, muitos de vocês, muitos dizem, ah, não quer saber, e ainda bem que foi, e já não presta, e já não, Zé, esqueçam, isto foi uma jogada de mestre do Sporting, agora, pode resultar, pode não resultar, já houve muita gente para dizer, Silvio se comenta, ou eu estou vindo a do Jesus para o Sporting, Zé, o que eu tenho a dizer é, pode resultar, pode não resultar, é um risco, Bruno Carvalho, amigos, ele é o risco, e ele sabe disso, não tenho dúvidas que, Zé, este presidente, não tem nada a ver com os passados, pode haver muitas críticas, até por parte dos Sportingistas, há várias críticas contra Bruno Carvalho, acreditem, só é isso que eu vos digo, só é Sportingista, acredita, amigos, não hoje são as críticas, porque os jornais, os adeptos dos clubes rivais, querem o mal do Sporting, e ao querer o mal do Sporting, querem o mal do Bruno Carvalho, percebem, tudo o que é contra o Bruno Carvalho, repudem, nada, Zé, esqueçam, não partilhem nada, não falem nada, não há conversa, Bruno de Carvalho, é o presidente do Sporting, o melhor presidente, eu tenho 24 anos, amigos, e eu nunca vi um presidente a fazer o que eu já fiz, nem um terço, só fez, só presidentes fazendo porcaria, foram campeões, foram, alguns, sabem-se lá como, e com que jogadores, com que verbas, estamos hoje, calhar, um pouco a pagar a fatura por esses maus, maus, esse mau, essa má gestão que houve durante vários anos de presidências, presidentes, meu Deus, nem vale a pena falar nomes, amigos, mas, acreditem, amigos, Bruno Carvalho, e para vocês bem-fiquinhos, deportistas, tenho muita pena em dizer-vos, vocês dizem, ai, o Pinta Costa não há nenhum, Zé, esqueçam, Pinta Costa daqui a uns anos, tem a vasta na melhor Pinta Costa, porque vão dizer assim, Bruno Carvalho, amigos, acreditem no que eu vos estou a dizer, vocês podem dizer, ai, a Silvio, partei-me de rir agora à pala de ti, Zé, esqueçam, Bruno Carvalho vai fazer o Sporting ganhar, ganhar e ganhar, vocês vão ver isto daqui a uns anos, vêm aqui ao vídeo, esse gajo tinha mesmo razão, como é que é possível? Não há outra hipótese, amigos, porque isto, porque nós somos Sporting com Portugal, amigos, percebem? Vamos embora, Zé, vamos começar o vídeo, já estamos com muito tempo de episódio, peço imensa desculpa para aqueles que vieram aqui ao vídeo e queriam ver o Silva jogar FIFA e estão aqui a levar uma valente séria para muitos, calhar, temos pena, amigos, mas o Silva, assim, gosta de começar a falar e nunca mais para, vamos começar, agora sim, amigos, vamos estar aqui já a aplicar uns contratozinhos aqui em jogadores, é, entretanto, o Silvio está a ficar sem contratos, eu não sei o que é que eu vou fazer na minha foca e na minha live, né, Silvio? Tu tens bem 10 jogadores, não tens jogadores que valham dinheiro, continuo a contratar jogadores, a gastar 10 mil, no mínimo, que eu tenho gasto nos jogadores, e o dinheiro vai todo para os jogadores, como eu já disse, 3 ou 4 vezes, seguidas, e não gastem em pacotes, o que é que acontece? Não gastando em pacotes, não sai contrato, se está a comprar contrato, essa coisa fica cara, vamos ver como é que o Silvio vai relacionar essa situação, mas não se preocupem, tudo irá correr como deve do ser, bem, o Silvio esteve a fazer uns jogos, aliás, vamos voltar atrás, vou-vos mostrar, isto com muita calma, isto que agora os vídeos vão passar a ser, muita calma, vocês estão de férias, vou ter o tempo todo do mundo para ver o vídeo, do princípio ao fim, traz para a frente, duas vezes, se vocês quiserem. Bem, vamos lá aqui, o que é que eu quero saber? Divisão 1, onde é que nós estamos? É a segunda tentativa que o Silvio tem na primeira divisão, a primeira consegui manter, na segunda estamos com duas vitórias, dois empates, estes 4 jogos foram feitos numa live na Twitch, não sei se estiveste presente, se não estiveste, estiveste, mete hashtag live Twitch, e para o Silvio saber que estiveste live estes 4 jogos, o Silvio jogou até mais ou menos bem, e a coisa correu mais ou menos, até podia ter, já pelo menos 3 vitórias, lembro-me dos 4 jogos, os 2 correram muito bem, os outros 2 foram a ser um pouco mais difíceis, mas pelo menos 3 vitórias, podia ter arrancado, consegui 2 vitórias, 10 empates, não é mau todo, mas para ganhar um título na primeira divisão, temos que ganhar, 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 não podemos facilitar, amigos, e 2 empates é um facilitante que pode já não deixar que o Silvio seja campeão, vamos ver o que é que dá, vamos ver o que é que dá neste jogo, amigos, vamos tentar fazer 9, 10, 11 pontos, 11 pontitos, mais um jogo, o Silvio vai trazer mais jogos, de certeza absoluta, gravados para o canal, agora vamos ter que repetir, vai ser WWE, FIFA, o Silvio vai ver o que é que vai trazer mais para o canal, se vou trazer H1Z1, que também tem que estar a jogar, se vou trazer ARK, em princípio também deve ir comprar ARK, vamos ver como é que o computador corre ou não corre, e CS também, provavelmente irá ser um jogo ou outro, CS no canal, nos próximos tempos irá ser à volta disto, que o canal vem a andar, bem, deixando de conversa, agora sim, mais uma vez, para tentar arrancarmos aqui com o jogo, a nossa equipa está assim um pouco pouco cansada, vamos ter se calhar a Jackson, não, como é que está o Jackson, agora já foi para o Milan, ah, não está aqui, e não sei, há muitos, ele agora é das últimas notícias, já apontam que ainda não sabe ao certo se vai mesmo para o Milan ou não, não sei, já não digo nada, já não digo nada, bem, média defensiva, vamos por aqui o casamento, vamos ter por a defensiva brasileira, isto porquê, porque a minha portuguesa já está assim bem cansada, eu consegui os resultados, aqueles resultados que vocês viram, foi a jogar a maior parte dos jogos com a defesa portuguesa, e os resultados foram bons amigos, foram bons, nada mal, como é que está o Alexandre, e vamos agitar aqui a situação, como se eu gostaria deste tudo, organiza-se, uma novidade, Slimani, laranja, foi uma das últimas cartas que se eu lia português assim, de valor mais ou menos, não é que ele valha muito, mas em termos de estatísticas, melhorou algumas coisas, e, Slimani é Slimani, é com cruzamentos, apesar de neste FIFA não funcionam muito bem os cruzamentos, vocês sabem que cruzamentos de gol, porque havia tanto nos últimos dois FIFAs, que funcionava muito bem, que era cruzamentos, neste não funciona tão bem, é mais difícil, em termos de fazer gols de cruzamentos, porque Slimani é um jogador de cruzamentos, se eles não têm muito esse hábito do jogo, ou cruzamentos, faça-se algumas cruzamentos, isto é, vamos falar, cruzamentos, não é aqueles cruzamentos, tipo de ir à linha e cruzar, não, ou seja, muitas vezes faço cruzamentos, mas é aqueles de ir à linha e tentar passar para trás, ou entrar o máximo possível na grande área e cruzar, mas são cruzamentos curtos, é diferente, vocês percebem, acho que o que é que, o que eu quero dizer, não interessa, em princípio, vamos jogar 15 com esta equipa, muito provavelmente, uma das melhores equipas que tenho, com os melhores, estamos com um rating de 80, podemos fazer aqui a uma das respostas, por exemplo, Nani, também o Talisky, pelo Quintero, ok, temos mais de mais defesa, já mudamos tudo, temos também os Jonas, podia jogar pelo Slimani, como ao Montero, mas vamos jogar um jogo com o Slimani, para vocês também, conhecerem assim, o que é que podem esperar desta carta, e vamos arrancar, amigos, para um jogo muito importantíssimo, isto é, se o Silvio quer aspirar a ganhar a tira, era girinho, não era, eu gostei de se curtir, antes de ser o próximo FIFA, conseguir ganhar a liga, a primeira divisão, vamos aqui, dar uma checada aqui, na equipa da semana, isto já é a equipa, da semana passada, como vocês estão a ver, provavelmente, vocês já viram esta situação toda, este Silvio, pratas e bronzes, nem a equipa da semana, que estranho, eu tinha visto coisa assim, tem a ver com as seleções, será, amigos, não sei, provavelmente não, não, estes não são os jogadores de seleção, não é Silvio, vamos arrancar, vamos ir com a metade do vídeo, já, só de cumber-se, vamos ir embora, a ver o que é que isto dá, será que teremos, Jackson Martínez no Milan, amigos, aponta que sim, o Pinta Costa também disse que sim, mas depois, algumas notícias, foi que o Jackson, o que falou, ainda não tinha escolhido, ao certo, o clube, não sei, aquilo na Colômbia, também não correu muito bem, não sei se vocês viram, o jogo da Colômbia, jogo da Colômbia, com a Venezuela, a Colômbia que perdeu, 1-0, com o Jackson Martínez no banco, amigos, como é que é possível, o Jackson Martínez, se não é o melhor, a ponta de lança do mundo, anda lá perto, e está no banco, esta é a nossa adversária, aqui com uma equipa espanhola, média alta, com o Benzema e a Diacosta, vai ser interessantíssimo, equipa espanhola, ali com, com o Diacosta, que vem do Chelsea, não é, tirando isso, é tudo, ui, também está ali, e pois é, mesmo espanhóis, uma mistazita, uma mistazita, também temos uma jogadora do Bayern, mas também espanhol, basicamente são jogadores espanhóis, Silva, isso tu queres dizer, gostava de dizer, a Colômbia que perdeu, imagina isso, com o Jackson no banco, mas é certo que, a jogada titular, quem é que eles meteram, Falcão e Baca, que são três avançados, que qualquer, Portugal só gostava de ter um deles, só um, e a Colômbia tem três, amigos, depois em termos defensivos, em termos de meio campo defensivo, e até com um bocadinho, é o notch, Martin, thailhão, olha, só melhor, benção! Vamos lá pro chão? E estamos procurando, para a pauta, se não está aqui, a situação toda, ou será? Oi? Ah, serio? Já está. Bom, acho que sim, Martins. Estava bem, amigos. Vamos embora. Você vai arrancar aqui nesta situação. Do final de bola com o Tico da aula do Tico. Como o Tico diz, não é? Tico do meu cão. Olha, tanto espaço. São malucos, não são? Vai buscar um zero. Bú, bú, bú. Vai buscar. Jackson! Pô, não temos, Jackson, amigos. Vamos ver o que é que vai dar, não é? Quem é que vai ser um ponta-de-lança para a Wanda da Liga Portuguesa? Não, não é o Jonas, amigos. Pelo amor de Deus, Jonas é aquilo que vocês viram este ano, mas não passa daquilo. Já não vai evoluir. Já tem 30 e tal anos. É um bom ponta-de-lança. Não é de ser o ponta-de-lança do FIFA no FIFA 2015, no FIFA 2016. Pega nos comentários, amigos. O que é que acha que vai ser o ponta-de-lança? Muito provavelmente um... Um reforço do Porto, será? O Porto, normalmente, contrata sempre bons ponta-de-lança. Mas o primeiro ano, normalmente, é sempre uma expectativa. Vamos ver o que é que dá. Vamos ver. Suportem Montero e Slimani, provavelmente, se continuarem os dois. Ei, abelhote, sério? Outra vez? Já há um bocadinho de teres por cima do Quintero, agora. Um louco, menos. Um avaliado por um adversário. Vamos ver. Olha. Ai, ai, Zez! Susi, Mani, mete-o o pé à bola, Zez... Ih, a nossa seleção? Como é que está? Cês viram aquele lá, o triccozinho do Ronaldo? Tem que chegar a fazer a seleção. O domínio do Ronaldo, cuidado com o bicho. Aquele terceiro golo, ah, meu Deus, no mau ângulo, não foi? A seleção mostrou algumas debilidades, mas, amigos, pensando assim, em outros anos, com o Pão Vento e o Carlos Queiroz, e não sei o que, se calhar estes jogos nós perdíamos, e dizíamos, e é para ver, carmen, não sei o que. Ganhámos, amigos, foi difícil, foi, sem dúvida. O Portugal não está a ser ganado de outro gol, não está, mas é um jogo muito complicado. Ali, não sei porquê, aquilo na Arménia, aquilo deve ter ali um feitiço qualquer, que os gajos lá, parece-se só uma França, uma França? É assim, Inglaterra, uma Holanda, verdade, é estranho. Os jogadores parece que crescem ali, jogar na Arménia. Olha, olha, olha Jackson, por isso, há que valorizar a votar portuguesa, e... Olha, o Slimani, ah, e a tentada. É certo, Ronaldo marcou os três golos, marcou. Não esqueçam da assistência do Patricio, não é? O Patricio fez aquela assistênciazinha para o Potos ser golo. Não, mas agora para brincadeira, o Patricio teve um pouco mal, tanto num golo como no outro. Mas também a mesma coisa é certa. Naquele primeiro golo, aonde a bola vai, duvido muito, por muito bem que ele posicionado ele estivesse, duvido muito que algum horde a reje no f***ing world, fosse lá buscar a bola. Nem o Naur, nem o Naur, nem o Naur. Pessoas ficam muito tempo sem ver o f***ing, pois esquecem de dizer o nome do melhor horário do mundo. Vocês já sabem que é sempre aquele... Olha aí, cuecas, esta hora, Quintero. Oh, meu Deus. Naur, é Naur, eu sei que é Naur. Será? Olha onde vai a bola. Ah, está por um dos. Naur, é Naur, né? Naur. Naur, Naur. Naur, Naur. Ah, se tu estás a dormir, não estás? Bola a meia da baliza e gol. Sibigú. Motherfix. Meu Deus, Diogo Costa. Vamos ver. O que é que acontece? Um, um, dez. Não sei. Estou a dormir, né? Jogada básica, james para Diogo Costa. Completa falta de concentração. Era só acompanhar o Diogo Costa, era tão fácil. Se for a cama, se for agora. Está aqui a falar com um bom senso. Pelo menos eu posso dizer sempre que a culpa é vossa. A culpa é do si estar a gravar, né? A culpa é do si estar a gravar, né? Eu sei sempre desculpas. Épicos. Como um gajo não sabe dançar isto que a culpa é do piso. Então toma lá disto. Ai, a Slimani. Acerta no bolinho. Come on. Sleep, sleep, sleep. Slimani. Espero que para o ano tenhamos carrinho, né? Não sei, amigos. O carrinho é bem constante. Eu acho que com jogos de dizer. E claramente ele ficar mais forte. Não sei. Agora, se forem ver alguns jogos da nossa, do Sporting. O Diogo Costa. Ah, sério isso, digo. Não é razão. Se forem ver alguns jogos, ele é muito constante dos jogos. Completamente apagado. Completamente irreconhecível. Já havia outros que ele entrava. Às vezes, como suplente, não sei o quê. Fazer umas arrancadas que nem sei se o Ronaldo tem aquela velocidade, amigos. Ao mandar a bola para um lado e a correr para o outro. Coisas do outro fucking world. Agora, o carrinho. Para de uma vez por todas andar nos copos à noite. De certeza que é isso, é. Já tem 24 anos da minha idade. De certeza que é isso, é. Acho que ele anda de certeza absoluta sempre nos copos. Ui, está bem, está. É muito complicado. Com 24 anos, ganhar milhares e milhares de euros. Imagino eu, né? Eu, o Silvão ganha. Mas, se tivesse no papel dele, é difícil apagar o futebol. Apenhar-se de um novo, ganhar tanto dinheiro. Não é só o problema do Carrita. Há mais. Coisas dos interesses. Os amigos que não são amigos. Que fazem-se de amigos. Influências. Má influências. O futebol é um mundo muito sinistro. Como dizem os nossos amigos brasileiros. Olha aí, Zé. Oh my god. Também não vamos ter Danilo. Para um ano na minha equipa. Danilo também deve ser mais baixo. Então, sei. Acho que vai haver muitas novidades da equipa do Silva. Se vai fazer uma equipa, propostamente, um retrato. Quintero. O Silimani. Também que não é tão tosco nos pés com esta carta. Quintero. Oh my god. Quase. 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 Muito provavelmente a equipa 11 deste Ander. O 11 do FIFA 15. Em relação ao 11 que vamos ter no FIFA 16. Deve ser muito diferente. Não sei se nos outros anos também é assim. Mas o que vocês agora estão a pensar. E realmente vai haver muitas diferenças. Muitas mesmo. Por exemplo. Se joga. O problema é Maurício. Maurício já nem está no clube. Casemiro. Não está. Outro médio defensivo. Enzo. Não está. Vocês podem pensar assim. Só assim. Jackson não vai estar. Danilo não vai estar. Quintero. Não sei. Não sei se vai ser aposta. Vai ser emprestado. Gaitan. Outro. 90% dos jogadores. Acho eu. Não quer estar. A dizer uma barbaridade. Amigos. Vamos ter completamente. Uma equipa. E eu já estou a ser. Vamos sair. Gosto tanto. Gosto tanto. Quando saem as equipas. Saem. Voa ao lado. Ver o jogo de apresentação. Contato de propanado. Sai o FIFA. Sai o FIFA novo. Olha o Gaitan. Está maluco? Com todas as novidades. Com os plantéis todos certinhos. Mas parece que até se sente o cheiro da relva. Quando me traz assim no FIFA. Não sei. Mas é. É muito bom. Uma coisa que a FIFA consegue trazer. Vamos ver. Este é no PES. Vocês já estão a ver o vídeo. Não sei se vocês viram. Já o vídeo da apresentação. Eles fizeram para o PES de 2016. É muito color em mar. Com o protagonista. Mas pareceu muito. Os gráficos. Em termos gráficos. Pareceu muito tipo desenho animado. Sim. É bonito. Torna-se bonito. Mas em termos. Não parece ser assim tão real. É certo que o FIFA também. Não tem sim. Vossos olhar. Não sei o que. Não vê assim muita realidade. Mas. O PES. Acho que. Eles preocupam-se tanto. Nos promenores. Em termos de cara. Fica tudo tão perfeito. Que depois parece que é desenho animado. Não sei. Fiquei com essa impressão. Depois a jogabilidade. É PES. PES. É evoluir. Vamos ver. Espero que sim. O PES em princípio vai ter PES. E vai passar no canal. Espero eu. Se tiver essa hipótese. Parece que tudo indica que sim. Logo no início vamos falar. FIFA PES. FIFA PES. FIFA PES. É dia sim PES. Não. Se você também pôs lançar claro. W. Zez. Digam uma coisa. Vocês têm noção. Se vai haver um WWI 2016. Deve haver né. É que não sei. Quando isso sair. Bem longe. O World. O World tem que parar. Agora. Também outra coisa é certa. Nós só vamos ter novos jogos. Quando a escola começar. Quando as feiras. As feiras. Porque este verão. E se vocês querem ver vídeos. Vai ser. Dos jogos do ano passado. Não passa. Porque não vamos ter assinada. De Julho e Agosto. São sempre meses. Tractos no começo de jogo. Aumenta o setembro. É que começam a sair os joguitos. Que é quando realmente. O pessoal começa a parar em casa. Porque o Verão ninguém quer. Né. Disse para um youtuber. Eu não sou um youtuber. Que passe muito tempo. Fazer vídeos. Não sou amigo. Porque não sou. É uma realidade. Mas por exemplo. Vejo o caso do Rick. Eu não sei o que. Ele muitas vezes pensa. Ai. Às vezes. No que. Ai ai. Olha. No que lançar. Né. Às vezes nós gostaríamos. O que lançar. E estou a pensar. Nestas férias. Por exemplo. O que é que ele podia lançar. Amigos. Jogos novos. Não há. Temos este. O novo que se eu era mais recente. É o Arco. Está muito em pré. Aquilo muito. Normalmente. Trazer conteúdo. Vídeo. E principalmente. Se eu fizer a fazer. Uma live. Para fazer vídeos. Para fazer. Tipo história. Tipo como faço. WWE. Não há jogos a sair. Não vão ser jogos. Este verão. Vai ser um pouco. Vamos ter que jogar os jogos. Quintetaro. Estão. Isto é Fifa. Fifa 15. É sempre bom. Até ser o próximo. Até ser o próximo. É sempre o melhor. Onde é que ele vai ficar. Sirigu. Vai lá. Aí. Sirigu. Aves defende. De vez em quando. Umas bolinhas também. 1 a 1. Zé. Está na altura de marcar o segundo gol. Não está? Aí. Zé. Já estou cansado. Já estou farto de falar. Não estou. Quantos temas é que você já abordou nisso? É o que dá. Não fazer vídeos. Vai dar tempo. Aí. O Slimani. Viram? Cala a rotação. Meio. Interpeita-te. Toma. Tu vai buscar. Só para não terem amigos. São espertos. Toma. Slim. Anda cá rindo. Ainda não brinquei com o carrinho neste jogo. Não. Olha. Começado a brincar. Olha. Ah não. Ih. É linda. David Luiz. Oh my God. Vocês. Que ia sofrer no gol daqueles. Bora. Se se concentra. Por favor. Para ver se ganhamos um joguinho. Não? Oh my God. Não é fácil. Não é fácil. Não. Oh my Deus. Jesus Christ. Lá aí. Zé. Estou mais tarde até por cima das cavalitas do homem. Sai. Sai. Gaetan. Olha. Olha. Aham. Ai. Seis. Gila. O que é isto? Zé. O que é este gajo? Número 3. Um pouco. Minha. Este gajo não é grande. É o Benzema. Bora. Sim. Olha aí. Calma. Vai fazer substituições nesta hora. Nesta hora é que ele vai fazer substituições. Né? Ah. Certo. Será que vou fazer substituições nesta hora? Vamos pôr o Quaresma. Vamos pôr o Jonas. Vamos tentar ganhar o jogo. Uma inovaçãozinha. Só por causa das tosses. Se de vez em quando gosta de inventar, né? Não quer dizer que a coisa não acontecesse à mesma coisa que os estão em campo. Mas. Bora. Kimani. Olha aí as faltas horários. Oh meu Deus. E não marca. Jogar um boho. Bem jogado. Então, eu sei que hoje, se não está jogando assim nada de outro mundo. Apenas um de 10.000. Pelo tempo, tá ligado a jogar com o dos jogadores. Um dos jogadores lindos de um jogo mais velho. Apenas um jogador lindos. Um jogador lindos mais velho. É um jogador que a gente pode ter com o seu jogador. Um jogador lindos contra o jogador. Um jogador lindos com o jogador. O jogador lindos é uma jogadora de um jogador. Um jogador lindos. Ele conhece todos aqueles pequenos fotovos que estão em casa. Ele conhece todos os pequenos jogadores que estão em casa. Está fora do jogo! Está fora do jogo! Está fora do jogo! Está fora do jogo! Ai! Zez, abra o olho, meu! Ah, não brinquei comigo, não! Deu logo o fio! Vamos ter a primeira de votos, Zez! Em vida eu nunca consigo trazer uma vitória, meu Deus! Agora, qual é? Ai, ele vai à cama e tira a barba! Ai, meu! Sou bem mato! E vai marcar a falta com o treminho! Ah! Dammit! Com vontade de espirrar! Não sei o estudo! Olha, já me lhe deixo! Ai, as faltas! Estes horários! Golo! Toma! Vai buscar! Vem aqui em mim! Ao contrário! Ah! Este foi dedicado! Dedicado! Não ficou a câmera! Mas vamos ao mal! Por causa que o foco automático está atirado! Assim tu és! Vamos ao! Vocês conseguiram ler a situação! Haha! 9 a 10! Tem o Facebook do Silvio! Já sabem! Facebook privado! Facebook para vocês estarem mais a par das situações do final para o gol! Não perdem nada! Zez! Entretanto! Em últimos 5 minutos! Vamos marcar o bling para arrancar uma vitória! Não? O que vocês dizem? Prata! Oh, licença! Olé agora! O monarquismo! O meu porra! Excelente! Oh, sei como que está malивать o gol! Olé agora! Olé já dei alguns'REmatos! Olé agora! Olé agora! Olé agora! Olé também! Olé guys! Olé agora! Nddo! Oi, mais um. Oh, meu Deus. Casemiro, o cabelinho está aberto. Casemiro, vai-te a lixar. Vai para o Real Madrid, vai. Vai para o Real Madrid, vai. Vai fazer grande figura no Real Madrid, vai. Vai daqui. Quer fazer alguma coisa disto? Ai, deu uma castada a sorar. Então, você não marcava nada, meu. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Deixa. Isso. Bem jogado. Bola para o Quintero, bola para o Jackson. Já está a tremer. Já está a tremer. Oh, meu Deus. Jackson. Jackson. Oi, Casillas. Bem, mais um empate. Não é mal, Zé. Eu podia ter perdido. Bate. Empatezinho. Sempre que ganho. Não posso dizer se eu sofrei com os golos menos estúbidos que eu sofri. Mas pronto. Jackson Martinez. Para dar um empatezinho. Vocês têm muitas saudades. Vocês. Hashtag. Jackson Martinez. G. Full Stop. And Martinez. Por que ele vai fazer falta ao Campeonato de Português? Ele vai sair. Ainda não sabemos se é para o Milan. Em princípio, o será. Por onde ele vai? Zé. Parker. Parkerman. O selecionador da Colômbia, amigos. Ajudem-me com o nome. Mete o Jackson a jogar se queres ganhar jogos. Não? Não sei se vocês estão a ver o vídeo e já a Colômbia jogou outra vez. Não. Provavelmente não. Mete o Jackson a jogar. Porque ele meteu nos últimos 10 minutos. Não é bom ver, Zé. Mete o Jackson a jogar de início e os jogos estão ganhando. Vamos embora, amigos. Deixar aquele apoio, Zé. Não se esqueçam do like no fucking do vídeo. Por favor. Zé. Vídeos, lives, todos os dias. Vídeos ou live. Vídeo ou live. Todos os dias há de ver alguma coisa. Seja aqui no YouTube, seja na Twitch. Em princípio, vamos ter mais lives no YouTube. E se fiquem atentos, amigos. Porque estas lives, estas férias, não vão ser esquecidas de vocês. Vão ser as férias de 2015 mais épicas no canal do Silas, amigos. Com a vossa companhia, com a vossa ajuda. Porque isto, sem vocês, não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí